Eita, rola que é sucesso, Junior Walker e Caladão, trazido o melhor pra você. Era uma briga em cima da outra, o moça não dá mais, era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça, não dá mais, era uma briga em cima da outra, o moça não dá mais, era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Eita, rola que é sucesso, Junior Walker! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça. Não dá mais, era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, vai com suas amigas pra lá, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vem com sua amigas pra lá, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que te dar perdida e vinha que me dá. Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nesta farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nesta farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai! Chora Caladão! Juno Walker! Eita! Música nova, hein? Juno Walker e Caladão Fazendo o melhor pra você Vem comigo! Apejou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nesta farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Apejou, acabou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nesta farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Eita, metaleira arrojada Chora, caladão Juno Alk Chora, menino Juno Alk Eita, sanfona chorada Eita, sanfona chorada Chora, caladão, chora E vem, papá Essas malandras, as cedinhas E só quebram, só quebram, só quebram, só quebram Dá um dobro pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Eita, sanfona chorada Eita, sanfona chorada A banhadinha, só quebram, só quebram, só quebram, só quebram Dá um dobro pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui E caladão com as malandras, só quebram, só quebram, só quebram, só quebram Dá um dobro pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Eita, sanfona chorada 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 Juno Walker Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, tripliquei o tempo que eu tô bebendo Chorando em qualquer um, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver, deitando na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando Num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando 7, 3, 9, 9, 8, 11, 23, 24 Vem comigo! Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, tripliquei o tempo que eu tô bebendo Chorando em qualquer um, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver, deitando na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando Num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando Num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando Num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que disse que eu mando Se eu tô sozinho do coração da namorando Eita! Eita, metal gostoso! Vai, Caladão! Chora, menino!